Cara, deixa eu fazer uma pergunta, é, sendo, mais uma vez, se alguém tirar de Deus, tô sendo propositadamente leviando, tô sendo propositadamente leviando aqui só pra levantar uma, é como conversa de boteco mesmo, conversa de boteco mesmo, não expressa a minha opinião, mas, como qualquer conversa irresponsável de boteco, o que que eu percebo, né, o meu problema não é nem com quem usa crack, a pessoa quer usar, usa, mas o problema é usar crack na rua, na rua, por exemplo, é, por exemplo, eu não posso chegar no meio da rua, baixar minha calça e tocar uma bronha, isso é crime, se eu baixar minha calça no meio da rua e tocar uma bronha, eu vou preso com razão, não posso fazer isso, certo, usar crack também deveria ser assim, porque usar droga na rua, você não pode forçar as outras, pode ser preso a porta fumando, você, onde eu quero chegar, você não pode forçar a veinha que mora na Cracolândia a descer e ficar vendo três nóia fumando pedra, é uma coisa muito agressiva, não traz proveito nenhum, certo? Não, e pior do que isso, eu já estive na Cracolândia, conversando com a ajuda da Marilene, e ela falou que mora um tempo, até tá se mudando pro litoral, décadas de comércio e morando lá, com uma filha que tem autismo, e aí falou, ó, veio aqui, um grupo de Cracudo, acampou na frente de casa e por três meses a minha filha ficou inalando fumaça de crack, é isso, e aí eu fui na prefeitura, a prefeitura falou, não, busca o Ministério Público, então, é isso que eu falo, quando o motoboy para cinco minutos pra descarregar uma encomenda, ele é punido pelo Estado, quando você para cinco meses na venda da sua casa pra fumar crack, ninguém faz nada, mas, onde eu quero chegar com isso de usar crack na rua, né, sendo muito leviano, muito, quando você vai nos Estados Unidos, quem nunca viu Breaking Bad aqui? Vê de boteco, certo? Não vamos cortar e falar, Danilo, acha que Breaking Bad é a solução para o mundo, não é, tô sendo conversa irresponsável de boteco, quando você vê Breaking Bad, você vê que existem as crack houses, o que os caras fazem? Os traficantes alugam casa pra quem quiser usar droga, usa na propriedade privada pra dentro. Que a polícia não pode entrar, é isso? Sei lá, mas, porque na rua é crime. Se você pegar na rua, você tá ferrado. Até a polícia descobrir qual é a casa que tá lá, entende? Então, assim, o fato de, se existir uma prefeitura que é enérgica quanto a essa lei, na rua não se usa droga e acabou. Você quer usar, você usa na tua casa. Tem base na lei, tem, tem. Tipo, mande o seu traficante, mande o PCC comprar casas. Porte de droga, ainda que você não seja traficante, porte de droga é crime. Tipo, mais uma vez. Usar também. É, mais uma vez. Você tá com a droga, não interessa nem se você tá usando. É verdade. Você tá portando. Mais uma vez, sendo leviano, eu fico batendo na teca, porque depois os caras cortam só um pedaço, como se eu estivesse falando com essa solução. Mais uma vez, conversa de boteco irresponsável aqui. Perguntando C, né? Perguntando C, conjecturas de conversa de botiquinho. Por exemplo, se uma prefeitura pega firme nisso e fala, é o seguinte, PCC, você quer fazer os caras usar droga? Então, você que compre casa na casa do caralho e faça lá sua crack house. Dá porta pra dentro, depois vira outro problema. Mas o problema de usar na rua não vai mais ter. Uma prefeitura que é enérgica, que diz, na rua não se usa droga e acabou porque é crime. Na rua não se transa, na rua não se caga, na rua não se mija, na rua não usa crack. Rua é rua. Perfeito, você tem respaldo na lei pra isso. Mas sabe o que acontece? Os caras do PCC falam, é, então vamos investir uma grana do nosso negócio comprando crack houses. Onde os noia vão saber que é da porta pra dentro usar crack. Da porta pra fora não usa se não é a polícia. Não tem como delimitar o... Já que não é da noite pro dia que vai acabar com o crime organizado, mas não tem como medidas enérgicas delimitar para que quem quiser usar droga, usa lá naquela casa lá que o traficante comprou pra ser usado. Na rua não. Não, já tem lei pra na rua não. Não é agora. Aí entra nesse problema que a... Eu até falei dona Marília, é dona Marlise o nome dela. É... E ir na prefeitura e a prefeitura falar, busque o Ministério Público. Não, a própria prefeitura tem que chegar lá, levar a polícia municipal, notificar a polícia militar, a polícia militar ir junto também e falar, ó, meu amigo, você não vai usar na rua. Ponto, você não pode, senão não vamos te deter. Ah, mas leva pra delegacia, não adianta nada. Vamos fechar o cara até chegar no ponto que ele vai precisar ser preso. E mais, tem um projeto meu, que eu quero aprovar nesse ano ainda, que é o seguinte, o tanto que a gente viu no ano passado, gente com 10, 11, 12 passagens pela polícia, e aí o cara só é preso quando comete um crime grave de comoção nacional. Ah, matou uma pessoa e aí, pô, aí prende o cara. Mas teve 10, 11 passagens pela polícia já. Presidei o projeto que, ó, a partir da segunda passagem pela polícia, meu amigo, você perdeu o direito de responder em liberdade. Você não foi condenado ainda, não tá cumprindo pena, mas você vai estar na cadeia, porque você já foi pego em flagrante duas vezes, então isso é um risco pra sociedade, então até que você seja julgado, você vai estar preso, porque você já foi pego cometendo crime. Não, mas você sabe o que eu tô falando? Eu tô falando é se isso não acabaria com a tal da briga da internação compulsória, que parece os direitos humanos, fala assim, você não pode internar um... Pode obrigar. Você não pode obrigar uma pessoa a sair da rua para se internar compulsoriamente. Não, não, o jogo é outro, o jogo é o seguinte, ele pode usar a droga dele, ninguém quer internar esse cara se ele não quiser, só que na rua ele não pode. Manda o traficante comprar uma casa pra os seus clientes usarem droga. Não, não, pra mim não, pra mim é o seguinte, o interno o cara e acabou, não tem essa. Você não pode internar, você vai falar que não pode internar, vai ter cheadeira de imprensa, vai ter cheadeira de jovens de direitos humanos, vou internar do mesmo jeito, não quero saber. Vou receber processo por causa disso, vou, e vou responder, vou responder o processo. Pode? Posso, claro, a legislação já permite. O cara que tá... é o seguinte, qual que é um dos problemas pelos quais... Dois problemas, porque não acontece internação compulsória, porque ninguém faz. Um problema é que o prefeito tem medo de levar processo. Então o cara tem medo de levar processo, ele não quer responder processo. Mas quem vai processar? Ele não vai lá, o Ministério Público. Setores do Ministério Público processam por dizer que você tá violando direitos humanos. Mas o Ministério Público... Porque, veja bem, é como se existisse dignidade de um cara morar 24 horas na rua fumando crack. Exatamente. Qual é a dignidade que um ser humano desse tem? E por que o Ministério Público não se preocupa também com isso? O cara tá fora de si, ele tá fora da razão. Não tem dignidade nisso. Não, a grande maioria dos promotores que eu conheço são a favor de internação compulsória. Agora, tem os outros que vão te processar de qualquer jeito. E aí precisa enfrentar o processo. E o outro ponto, os que processam, o médico que dá o laudo pra internação compulsória. E aí o médico não dá o laudo, porque ele não quer também responder o processo. E aí o que eu defendo? Da mesma maneira que eu defendo que a Prefeitura faça a defesa da Polícia Municipal, também que ela faça a defesa dos médicos que dão o laudo pra internação compulsória, pra ele poder trabalhar com tranquilidade. Pô, tantos e tantos psiquiatras com quem eu converso e falam, pô cara, eu tranquilamente poderia dar o laudo de que o sujeito não tem condições de tomar decisões por conta própria, porque ele não pode, porque ele de fato tá tão tomado pela droga que ele já não responde por si. Agora, eu não dou porque eu vou receber um processo depois e aí eu tenho que me virar. Tenho que tirar dinheiro do meu bolso, eu vou ser condenado, ninguém me protege. Então, a Prefeitura tem que cumprir esse papel. Como que tá a Cracolândia hoje? Porque a última vez que eu fui lá na Santa Ifigênia, os caras tinham invadido tudo. Como que tá? Tá concentrado. Não, tá cada vez pior, tá cada vez pior. E é mais agressivo, né? Tá mais agressivo, né? Ali na Princesa Isabel, na Usmão, Rio Branco. E o pessoal do Cea Géspeda começou a ter medo de que se forme uma nova Cracolândia no Cea Géspeda. Eu fui lá conversar com os comerciantes, eles estão com esse receio também. O pessoal começa... E aí, chegou num ponto de abandono do poder público que os próprios comerciantes começaram a fazer barricada. Falaram, vamos resolver, não é não. A gente vai se virar... E aí, segurar o fluxo e pra galera não sair de lá, porque assim, tá pior do que jamais esteve. Então, assim, precisa ter internação compulsória. Eu mandei 5 milhões já de emenda parlamentar do meu mandato pra vacina contra o crack que tá sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Que dá pra gente trazer pra São Paulo, que é uma vergonha a Prefeitura de São Paulo não ter investido mais dinheiro nessa vacina, porque ela tira dependência química. O quê? Ela tira dependência química e dependência psíquica. Vamos fazer os testes clínicos nesse ano. Mas é um auxiliar muito poderoso pra você libertar o sujeito da droga. Você tem uma equipe multidisciplinar, pô, aplica a vacina, você já, assim, meio caminho andado, né? Você já ajuda, pô, tirando dependência química, tirando os efeitos da abstinência. Porra, rapaz, livrar o cara da droga de uma vez por todas é um passo. Então, a internação compulsória, qual vacina contra o crack, são duas das minhas principais propostas pra Cacolândia. E precisa ter vontade política de fazer, e nenhum dos outros tem. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. Mandaram aqui também, ó, Alan Félix. Kim, não teria condições de o MBL se unir ao Ciro e formarem a verdadeira frente ampla. Vocês dão crédito ao Temer e não dão ao Ciro por quê? Não, que crédito eu vou dar pro Ciro? Você não entende. E por que a gente vai se unir com o Ciro? Eu acho que eles sentem como uma força que tá... Eu entendo que, assim, o Ciro é um cara que bate no PT e tal, com propriedade. O Bolsonaro também. Agora, é um cara que pensa diferente da gente. Muito. Ele tá em outro aspecto político, assim. Mas uma frente ampla não faria uma nova polarização? Agora é a nova esquerda e a nova direita. Exato. É, eu não acho que isso solucionaria, assim. Perda de tempo, não é o que você tem que fazer. É, perda de tempo, assim. São pessoas que pensam de jeito diferente, que se posicionam de maneira diferente, que na hora do vamos ver vão ter posições diferentes. E sem falar que o Ciro é tempestivo, né? É incontrolável o temperamento dele. Mas eu acho legal porque parece mais um ser humano. O Ciro parece mais um ser humano que o Boulos. É, verdade. O Ciro conversa igual um ser humano. Ele fica puto. Ele não é dissimulado. Não é dissimulado. Eu vejo a humanidade, ele fica puto, ele xinga, ele fala, ele se controla, ele se descontrola. Isso é um ser humano, né? Um cara que tá sempre... É um sociopata. Sim. Fala, Tucci. Ó, o Matheus Quaresma mandou. A Prefeitura de São Paulo proíbe abertamente a alfabetização em EMEIs. Por favor, pergunte a opinião do Kim e do Gentili quanto a isso. Eu nem sabia disso. Não, isso é bizarro. Eu também não sabia disso. Nunca vi falar de que a Prefeitura proibia a alfabetização em escolas de ensino fundamental. Eu não tenho nem como comentar, porque é a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu também nunca vi isso aí, não. Agora, que ela faz um péssimo trabalho alfabetizando, isso é dado, né? Ó, o Rafael mandou Kim. Em Cajazeiras, um senhor foi espancado até a morte após impedir a filha de ser violentada. Tá. Cara, eu tenho PL que acaba com a progressão de regime pra todo tipo de crime. Eu não acho que tem que ter progressão de regime. Acho que tem que cumprir 100% da pena. Se a pena do crime é 4 anos, você vai cumprir 4 anos na cadeia. Mas vem cá. Ah, mas aí eu vi discurso da esquerda na saídinha do PSOL, do Boulos, né? Do PSOL, do Guilherme Boulos, não discursos do Boulos, né? Falando, ah, não, mas agora vocês estão acabando aí com bom comportamento como critério pra bater pena, como critério pro cara sair do presídio, ele vai se descontrolar dentro do presídio. Meu amigo, bom comportamento é obrigação. Porra, se você não se comporta dentro do presídio, você tem que cumprir mais tempo na cadeia. Não é que você vai ser beneficiado porque você tá se comportando, é o mínimo. Você já cometeu um crime, você já fez uma cagada. Chega no presídio, você quer se rebelar? E ganhar um benefício se você não se rebelar? Então, pelo amor de Deus, pra mim tem que cumprir tudo dentro da cadeia. E tem que ser obrigado a trabalhar pra financiar o próprio custo, que hoje a gente gasta mais com um presidiário do que com um aluno da rede básica, quatro vezes mais, né? E indenizar a vítima, que sempre o cara é roubado, mesmo quando, nas raras vezes que quando você é roubado, o ladrão é condenado, você não é indenizado. E a lei diz que tem que indenizar. Por quê? Porque o cara não trabalha lá dentro. Por quê? Porque o estabelecimento prisional tá tomado pelo PCC, sequer o governo consegue colocar uma empresa pra funcionar lá dentro. Nas poucas experiências que nós tivemos de empresa dentro do presídio, funcionou e inclusive diminuiu muito o índice de reincidência. Porque muitas vezes o cara saía e trabalhava na mesma empresa que ele trabalhava dentro do presídio. Boa. Fala, Tucci. Ó, o Murilo Xavier falou, Kim, o problema da Cracolândia é de saúde pública. Muitos ali são viciados e não conseguem sair de vício. Muitos falaram que dariam um jeito e só fazem mudar o problema do lugar. O que você pensa em fazer? E muita gente fala que é um problema também de especulação imobiliária. Já ouviu essa teoria, né? Já, já. Não, e eu não duvido de que o pessoal jogue pra lá e jogue pra cá, desvalorize imóvel, compra imóvel. Compra e depois vê. Não duvido. Eu escuto isso muito do pessoal que mora na própria Cracolândia, que fala que joga com tráfico, joga com especulação e tal. Eu não duvido de nada disso. E é o que eu coloco. Precisa ter... Eu concordo que um dos... É um problema também de saúde pública, mas é de segurança e é de assistência social também, porque no fluxo, que é o que a gente chama amontoado de pessoas ali da Cracolândia, tem traficante, que é aí problema de segurança pública, tem usuário, problema de saúde pública, e tem o cara às vezes que nem tem problema com crack, tem problema com álcool. E a prefeitura tem menos de 200 litros de álcool e drogas. Aliás, a rede de saúde mental de atenção psicossocial da prefeitura da cidade de São Paulo é péssimo, é péssimo, assim. Qualquer pessoa... E hoje, assim, eu não tô nem falando... Mesmo sem entrar no problema álcool, mesmo sem entrar no problema drogas, pra quem tem ansiedade, pra quem tem depressão... Cara, o atendimento do SUS na cidade de São Paulo pra problemas de saúde mental é horroroso. É horroroso. É ainda pior do que a atenção primária em outras áreas. E isso, assim, falta... E essa é uma questão que falta investimento, que falta gestão, que falta um cuidado mínimo, assim, porque eu já precisei e fui tratado como lixo. E, assim, não tem estrutura nenhuma, não tem, assim, não tem as condições mínimas de receber um ser humano na rede de atenção psicossocial da cidade de São Paulo.